Você fez de novo. Soprou forte demais. Me desculpa, vovô. Podem continuar sem mim. O Sr. Rodkins acaba de chegar com a correspondência. É, e já chega pra mim também. Eu prometi arranjar adubo para as flores de Kate. Com licença, sim? E eu vou mostrar a você o que estou pensando, querido. Meus lábios estão cansados. Está vendo só? Precisa praticar, praticar, praticar. Eu me comprometi com Hank Winter de passar na casa dele. Ah, está bem. Está bem. Se ninguém quer saber do convite para irmos a St. Louis, pouco se me dá. Eu quero ir, vovó. Eu também. Bom, pra mim não é nada andar de trem, ficar no hotel, comer em bons restaurantes e até tocar para o presidente dos Estados Unidos. Tudo que disse é que meus lábios estavam cansados. Vamos continuar, por favor. Olhem! Alice recebeu carta do Joe Carter. Pode-se dizer pela maneira como ela se afasta para ler. Não fica bem para uma mocinha escrever para um homem que não o conhece. Papai disse que todos gostavam de Joe Carter. Até que viram um exemplar do jornal dele. E descobriram que é republicano. Não pronuncie isso. Não é coisa que se seja. Aposto que ela vai se casar com o Sr. Carter. O Sr. Carter.